Senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas e demais presentes. A minha fala aqui hoje é a título de esclarecimento. Na sessão passada, a colega Estela fez a sua fala aqui e até o final da fala eu estava muito contente e pronto a apoiar a sua conversa. Mas no final, sempre vem à tona a ideologia, por mais que a gente queira esconder. Então, eu só quero fazer um esclarecimento, porque foi falado aqui que Caxias do Sul tinha sido abandonada pelo governo federal. Então, eu trago aqui para que todos saibam que os investimentos do governo federal em Caxias do Sul durante a pandemia, matéria de 14 de 4 de 2020, entidades que receberam recursos da União de forma direta para ajuda no aumento de leitos pessoal e instrumentação. Hospital Geral, 2 milhões e 121 mil. Hospital Pampéia, 1 milhão e 818 mil. Hospital Vervi, 942 mil. Hospital do Círculo, 39 mil reais. O município de Caxias, fica bem claro, O município de Caxias do Sul recebeu do governo Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, um montante de 51 milhões, 913 mil, 527 reais. Desse montante, 47 milhões, 367 mil, 524 vieram de portarias federais, A Lei Complementar 173, de 2020. E os outros 880 mil de emendas parlamentares estaduais, 3 milhões e 500, para habilitações de leitos de UTI e 162 mil de sentenças judiciais e outras. O município possui, hoje, uma reserva de 11 milhões, que só não podem ser gastos se não for por conta da pandemia. No Brasil, o governo Jair Bolsonaro enviou a estados e municípios o equivalente a 416 bilhões de reais na ajuda ao combate do Covid-19. E aqui eu tenho, para deixar mais claro ainda, um presente macabro que nos foi deixado pelo governo Lula e Dilma, aonde a gestão Lula e Dilma, enquanto o Brasil, sofre as maiores desigualdades possíveis, os governos Lula e Dilma presentearam com a desculpa de empréstimos que não estão sendo pagos, não estão sendo pagos, tá? Estes países, 3 bilhões 273, não, 3 bilhões 273 milhões de dólares para Angola, 2 bilhões de dólares para Argentina, 1 bilhão e 500 milhões de dólares para a República Dominicana, 685 milhões de dólares para o Equador, 656 milhões de dólares para Cuba, dólares. Não estou falando em reais, tá? O montante, 9 bilhões 342 milhões de dólares correspondentes a 46 bilhões 410 milhões de reais. Escutem essa, é? Suficiente para construir 240 hospitais iguais ao Pompeia. Aí eu faço uma pergunta, senhores. Será que teria faltado leito na pandemia? E agora venham gritar aqui, dizendo porque temos que cobrar, porque não estão ajudando, porque a pandemia, porque tem gente morrendo, será porque estamos colhendo os frutos, os frutos de um governo macabro, que graças a Deus nós tiramos de lá e não voltará mais. Isso eu tenho certeza. E queria também fazer uma complementação. Isso talvez seja falta de ensino, de acompanho, porque eles não têm culpa. A gente entende, e eu entendo. O problema das periferias, aonde também a nobre colega falou, que é aonde tem mais problema de Covid, é aonde as pessoas mais adoecem, nas áreas mais pobres. Mas eu digo, senhor presidente, e eu lhe convido a pegar uma viatura e fazer um passeio nos loteamentos mais pobres, nas periferias mais pobres, e o senhor verá que 90% da população não usa máscara, não respeita o distanciamento. Por isso, ali é o lugar onde o foco é maior, porque a segurança nossa só cuida o centro, só cuida os coitados dos comerciantes, só cuida os coitados dos empresários, só cuida quem trabalha. Eles têm que andar na linha. Agora, o povo que está na periferia, que teria que se cuidar mais porque tem menos condição de se tratar, é aquele que menos se cuida. Então, eu só queria deixar claro isso a todos os colegas e agradeço, senhor presidente e membros da mesa.